Que o lobo é sempre o mal da história, a gente já sabe. Mas é mal com L ou mal com U? Veja só, mal com L é o contrário de bem. Então, se eu posso dizer que eu canto bem ou que eu estou passando bem, quando eu quero dizer que estou passando mal ou quero dizer que canto mal, é mal com L. Enquanto o mal com U é o contrário de bom. Se o lobo pode ser bom, então o lobo mal é mal com U. Se eu digo mal hálito, se o hálito pode ser bom, então o mal hálito é mal com U. Tá, professora, eu entendo, mas eu acho difícil de lembrar. Então, nós vamos fazer uma associação. Escrevendo com letra cursiva, o mal, que é contrário de bem, é escrito com L. Aqui a gente tem o E na palavra bem e o L no mesmo formato. E aí Vamos lá.